Olá todo mundo, eu sou a Lana Eve, do blog Menina Caprichosa, bem-vindos ao meu canal. Hoje eu estou aqui com mais um vídeo desse especial de férias e o especial de férias de hoje é unboxing as minhas comprinhas da Melissa Sale. Então se você já gosta desse tipo de vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal e me segue em todas as redes sociais que é arroba a Lana Eve. Vamos ao vídeo! E aí não sei se vocês sabem, mas a Melissa costuma fazer três promoções no ano. Então a Black Friday em novembro, a Melissa Sale em janeiro e aí também tem junho ou julho também tem uma promoção. Então de repente, se você não quer pagar o preço X na sua Melissa, espera que três vezes ao ano vai ter esse descontinho maravilhoso. Então deixa eu pegar aqui o meu pacote. Na minha região, você pode escolher a opção Sedex, correios ou transportadora. Eu escolhi a opção transportadora. Como vocês podem ver, veio sem a nota. Não sei, mas a nota está rasgada, então a nota foi tirada daqui. Não sei porquê. Quando eu recebi, eu não estava em casa para perguntar. Então foi minha mãe que pegou esse pacote e veio sem a nota aqui com vocês. Vem, não sei o que aconteceu. Espero que consiga. Eu acho que tem a opção de tirar ela lá no site, alguma coisa assim. Então eu nem fiquei preocupada, tá? Mas é isso. Veio nesse pacote cinza. Geralmente ou é amarelo ou roxo, mas agora me mandaram nesse cinza. Está escrito Melissa aqui na lateral, ó. E ele é todo cinza, tá? Então agora eu vou mostrar para vocês a primeira comprinha. Já falei para vocês se inscreverem no canal? Já? Então, por favor, se inscrevam no canal. Tenham o seu like. Me sigam em todas as redes sociais que é arroba lanaip. E vai ter look com todas as minhas melissas que estão lá no meu insta. E se você quiser só ver a melissa, está lá no meu insta menina cabestosa da blog. Então lá só tem a melissa. Ela tem o meu look, mas tem a melissa. Então, sigam, por favor. Dito isso, né? Porque a gente tem que fazer uma propaganda, né? Então... Essa daqui é a primeira melissa. É a melissa Ground. Ela custava R$170,00 e agora estava na promoção por R$100,00 e pouquinho. Tipo R$115,00, R$109,00. Acho que foi R$109,00. É a R$36,00. E ela é assim, toda jancinha. Eu tinha um slipper assim, acho que era da Ramarim. E aí acabou o furo aqui. E ficou três vezes maior que o meu pé. Porque era R$36,00. Daí os sapatos da Ramarim, eles cedem, né? Eles ficam maiores. Então ficou três vezes maior que o meu pé. E aqui furou. Então, eu queria muito um slipper de oncinha. E acabei comprando esse da melissa. Ele é laranja e esse nudezinho, meio rosado. Então, achei super usado. Eu acho que dá pra usar muito com vários looks diferentes. E assim, o Animal Print é sempre tendência. Sempre dá pra usar muito. E vai ter resenha dessa melissa aqui no canal. Então, se inscreve pra você não perder, tá bom? Obrigada de nada. E a próxima comprinha maravilhosa é a bolsa. A bolsa, a minha é a preta opaca e é a bolsa hot bag. Então, as bolsas elas vêm assim, ó. Nesse saco, tá? E a bolsa hot bag. Olha que maravilhosa. Muito chique, chique, ela fina, finíssima. Então, ela é assim. Se põe de ladinho, segura aqui. Essa alça sai. Se você quiser, só levanta a mão. Ou aqui, né? Eu vou lá com a alça, carro no caderno, né? A professora chegando. Bem, assim, executiva, né? Bem back-blown. E eu amei. Que ela é muito grande. Ela custava R$200,00. E estava por R$140,00. Eu queria muito isso daqui. E estava esperando ela entrar na promoção. Aí, enquanto teve a Black Friday, não entrou. Ou estava esgotada, alguma coisa assim. E aí, agora, eu consegui comprar ela. E tem... Está quase terminando a minha lista de desejos da Melissa Family. Mas, depois, eu quero postar um vídeo da... De tudo que eu comprei na Melissa Family, para vocês verem, tá? Na coleção Melissa Family. Mas, eu achei que super valeu a pena os dois itens. Ficaram... Deixa eu ver... R$100,00. Acho que ficou menos de R$300,00 os dois itens. Então, ok. E essa moça é super versátil. Está com todos os looks. E ela é enorme. Então, cabe o mundo. E eu gosto de levar o mundo junto comigo também. Então, por isso que eu adorei. E é isso. O que vocês compraram? Já tinha me perguntado aqui no canal se eu ia fazer vídeo sobre a Melissa Family. Aí, eu aproveitei e fiz esse vídeo. Então, é para você que pediu. Está aqui o vídeo, minha amiga. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like. Se inscreva no canal. Para não perder mais nenhum vídeo de Melissa que vai entrar. E é isso. Um beijo, Melissa. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.